TANAN! Adivinha quem é eu? Adivinha quem é? É você mesmo, Paminonda, com essa voz ingestante sua. Não, não, pai. Aí, você acabou de se entregar. Não, não. É você mesmo, Paminonda. É não. Deixa eu mover a pedra de minha cara, Paminonda. Oh, gente, eu não estou dizendo, homem. Não, não. Paminonda. Por que você passou de minha cara, Paminonda? Nada. Nada. Paminonda. Nada, não, para aí, Paminonda, para aí, Paminonda. Pega o patinho, pega o patinho. Oh, pai. O que é, Paminonda? Vou enganchar aqui minha roupa, pai, chega. O que você está fazendo, Paminonda? Eu estou querendo pegar o pato, pai. Para que, Paminonda? Para me picar. Você vai brincar com o pato? Eu vou enganchar aqui, pai. Você tem que enganchar daí. Vai, pai. Vai. 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 Eu vou enganchar o mesmo corpo. Você vai. 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 Ai, ai. Não vai desgastar, eu não. Ô, dona. Senhora. Vai apanhar sua camisa nova, que eu comprei. Você vem comprar uma camisa nova, pai? Comprei. Então, ouvi? Pega o seu pai! Pai doce, minha camisa nova, hein? Tá lá no Arome, que ela mandou a gente dele. Você é da camisa nova! Minha camisa nova! Você é minha camisa pega o fogo e se indirou! Você é minha camisa nova! Então, vê o seu ok desse, qual é o doce, homem! Oh mãe! Oi! Oi! A minha camisa pegou fogo, mãe! Então ela salta o rão, mãe! Você é da camisa do menino aonde? Parame! No saqueiro? Sim! Ela vai para cheiro aonde? Na sombra! Na sombra tem uma bolsa! Que conversa! Você agora vai comprar outro! Aí! Ai, 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 ai! Que queima o meu ramo, meu saqueiro! Ah, você vai dar outro! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai! Ai!